Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Ebenção Isley, dessa vez vamos falar do cantor Aldair Playboy. Ele que sem sombra de dúvidas que entre os anos 2017 até o ano de 2019 foi um dos maiores cantores da música nordestina, fazendo sucesso com inúmeras músicas e entre elas estão O Combate, Amor Falso, Pode Me Bloquear, entre diversas outras. Na época, o sucesso do cantor foi tão grande que ele assinou o contrato com a Luan Promoções que na época agenciava a carreira de artistas como Márcia Felipe, Wesley Safadão, entre outros. Porém, de lá pra cá, nós não víamos muito falar mais sobre o cantor, o que é que será que está acontecendo com a carreira de Aldair Playboy. Vamos falar já já isso aqui pra vocês, vamos debater um pouco do assunto. Mas antes de me odiar o vídeo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Aldair Playboy. Ele que ficou bastante conhecido em todo o cenário nordestino, digamos que não só nordestino, mas em todo o cenário nacional, participando de diversos programas de televisão, cantando no ritmo batidão. Porém, uma grande curiosidade é que na minha região, na época, Aldair Playboy, ele começou a se destacar cantando no ritmo transa-regue. E aí, alguns meses depois, ele foi lá e lançou o batidão, onde continuou fazendo o seu sucesso. Mas deixe aqui nos comentários de onde que você é e se Aldair começou fazendo sucesso aí na sua região, cantando no transa-regue ou cantando no batidão. E alguns tempos atrás, eu trouxe a história do cantor aqui no canal, porém, diversas pessoas não assistiram, porque o vídeo não viralizou muito. E por isso, eu vou deixar um trechinho da história dele aqui pra vocês, para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco o que é que vem acontecendo na carreira do artista de 2019 até os dias atuais. Vejam. Aldair Brito da Silva Aldair Brito da Silva, popularmente conhecido como Aldair Playboy, filho de Dona Ana Paula e de seu tranquilino. Aldair nasceu no dia 16 de julho de 1996, na comunidade Boa Esperança, em João Pessoa, na Paraíba. Nascido em um bairro pobre da capital, o mesmo teve uma infância bastante difícil, pois desde criança começou a trabalhar. Ele começou a se envolver na música com apenas 11 anos de idade. O mesmo ainda ressalta que seu primeiro cachê foi equivalente a 15 reais, onde até hoje ele lembra que a primeira coisa que ele fez foi ir numa barraca de hot dog e gastou a metade do dinheiro. E como ainda não dava para sobreviver da música, ele já trabalhou de gesseiro, predeiro e auxiliar de lavar rápido. Embora na sua infância o mesmo trabalhou de diversas coisas, Aldair Playboy se orgulha muito da sua juventude. E ele ressalta que na sua infância, uma pessoa que lhe ajudou muito financeiramente com incentivos foi sua avó, a qual mesmo perdeu alguns tempos atrás. E essa não foi a única grande perca na vida de Aldair Playboy. Alguns tempos atrás, ele acabou perdendo seu pai, onde segundo algumas informações, seu tranquilino foi tentar evitar um assalto e levou alguns disparos de arma de fogo. E voltando a sua vida artística, ele começou a fazer alguns shows em barzinhos, posteriormente passou pelo grupo Os Novinhos, o qual mesmo adquiriu uma boa experiência de palco. E logo depois, ele passou pela banda Swing dos Playboys, onde ele se destacou bastante. E sem sombras e dúvidas, a banda serviu muito como aprendizado para Aldair, já que foi na banda que ele ganhou o sobrenome Playboy. Embora ele ter passado por essas bandas, o sonho de seguir carreira solo era muito grande. E o sonho de fazer sucesso e de dar uma vida melhor para sua família era maior ainda. E com o seu talento, o sucesso era só questão de tempo para chegar na vida do paraibano. E entre os anos de 2016 para 2017, ele iniciou a tão sonhada carreira solo. E diferente dos gêneros que ele cantava desta vez no batidão. Uma mistura de arrocha, reggae e funk. Onde ele começou a ficar conhecido no Nordeste. E uma das músicas que ele destacou foi a música Vai Toma. Toma, 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 vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. E acompanhando o sucesso da música, um bordão chamava muita atenção. Faz o sinalzinho da amizade, que virou marca registrada do cantor. Onde ele fala que esse bordão surgiu nos bastidores, entre aspas. Um grupo de meninas brincando e falando, faz o sinalzinho, foi aí que surgiu o bordão. E em abril de 2017, ele lançou seu primeiro álbum, intitulado como Baile Transa Reggae. Botada, cheia de gostosa. Novinha, são linda e maravilhosa. Já colaram no bonde quando... E o primeiro disco, como já era de se esperar, foi um verdadeiro sucesso. E como ele já havia embalado, tocando em todos os paredões do Nordeste. Em setembro do mesmo ano, ele lançou seu segundo álbum, intitulado como Aldaí Playboy, em ritmo transa reggae. E nos dois discos, ele já tornava um dos caras mais tocados no Nordeste daquele momento. E faltava pouco para o sucesso ser em todo o Brasil. Até que um ano depois do seu primeiro CD, mais precisamente em março de 2018, ele lançou o single, Amor Falso. A música que iria mudar de vez a sua vida. A música Amor Falso que é de MC Rogerinho, Felipe Enzo e de Elber Cássio. A música Amor Falso foi um verdadeiro sucesso, não só no Brasil, mas em outros países como Portugal e Paraguai. E é bom a gente ressaltar que a música ganhou outra versão com a participação de Wesley Safadão e MC Kevinho. O sucesso da música foi tão grande que na época Aldaí assinou um contrato milionário com a Luan Promoções. Empresa que cuida da carreira de artista como Wesley Safadão, Márcia Felipe, entre outros. Apesar de todo o sucesso, em junho do mesmo ano, ele lançou o single, Ainda Te Amo. Me prometeu o mundo, mas me deu as costas. Ainda te amo, mas tô indo embora. Que foi um verdadeiro sucesso, mantendo assim o cantor nas paradas de sucesso. E no mês de dezembro daquele ano, ele lançou o disco intitulado como Batidão do Playboy. E em janeiro de 2019, ele lançou outro EP intitulado como Batidão do Playboy 2. E em abril de 2019, foi lançado o terceiro EP intitulado como Baile do Playboy. No mesmo dia, o cantor lançou o primeiro single do EP Combate, em parceria com o MCWM. Que também foi um verdadeiro sucesso, Atravessando Fronteiras. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Aldair Playboy. Como eu tinha citado pra vocês anteriormente, eu já trouxe esse vídeo aqui no canal, porém na época não viralizou. Como vocês assistiram, Aldair Playboy fez parte da banda Swing dos Playboys. Foi de onde ele tirou o nome Playboy, que sem sombra de dúvida, lhe ajudou muito na sua carreira artística. Como eu citei também, ele começou a fazer sucesso no ritmo transa reggae. E para posteriormente, ele começar a fazer sucesso aí no Batidão. Porém, sem sombra de dúvidas, é inegável isso que uma das músicas do cantor... Uma das músicas não, a principal música do cantor de toda a sua carreira é a música Amor Falso. Para vocês que não sabem, a música Amor Falso é composição de Rogerinho. Rogerinho hoje que virou um dos grandes intérpretes da rochadeira conhecido nacionalmente. Inclusive, já até trouxe um vídeo do cantor recentemente, mas eu vou estar trazendo aqui um vídeo falando de suas composições. Na época, Amor Falso foi um sucesso nacional e internacional também. Como eu falei, Aldair participou de diversos programas de televisão. Não só essa música fez sucesso na voz do cantor, como a música Combate, em parceria do MCWM. Também ele gravou música com Márcia Felipe e diversas outras faixas. Eu selecionei algumas aqui do cantor que fez sucesso para vocês terem dimensão do quanto Aldair Playboy era bastante conhecido naquela época. Amor Falso, Pode Me Blanquear, Combate, Saudade Vai Bater, Aquela Negra, Deixa Eu Te Fazer Feliz, Deixa Eu Te Chamar de Meu Amor, Reduz Esqueminha, Se Isso Não É Amor, Ainda Te Amo, Vida De Ex, Ô Neguinha, O Que Ela Tem Eu Não Tenho. Cara, foram diversas músicas de Aldair Playboy. Acredito que entre os anos de 2017 para 2019, cerca de dois anos, o cantor ficou no auge sendo, digamos que o número um da música nordertina em quesito de músicas que tocaram aí em Paredão. E uma das coisas que recentemente eu trouxe falando o que estava acontecendo com a carreira de Mano Walter, eu também acabo que falo o que aconteceu também com a carreira de Aldair Playboy. Foi a questão do Piseiro que quando surgiu saiu levando, derrubando os gêneros que estavam em alta na época, cara. Então assim, Aldair Playboy até 2019 ele fez um grande sucesso. Então olha, até finalzinho de 2018 para 2019, digamos de passagem, foi justamente aí nessa época em que os barões da Pisadinha, Bil do Piseiro, Anderson Vé da Pisadinha e companhia começaram a surgir. Claro, os caras surgiram aí como um avalanche, batendo de frente com os principais gêneros nacionais. E outra coisa também que nos chama bastante atenção é que na época em que Aldair Playboy, ele começou a cantar batidão, digamos que só tinha ele na frente do estilo musical, assim, tinha outros cantores que, claro, cantavam também. Mas ele era o número um e com certeza isso aí foi um dos motivos que fizeram com que o ritmo de Aldair Playboy, e assim, quando o ritmo cai, o cantor automaticamente também cai um pouco. Então assim, se naquela época tivesse vários cantores, uns quatro, cinco ou seis cantores, cantando o batidão e fazendo sucesso também, com certeza o ritmo iria estar em alta até esse exato momento. Na época tinha MC Bruninho também, que ele fez algumas músicas no batidão, se destacou bastante, mas não foi uma coisa tão constante que nem nós vimos aí no Piseiro. E outra coisa também que chamou bastante atenção é que recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre o Mano Walter, o que supostamente estava acontecendo em sua carreira, e as pessoas falaram, ah, mas o Mano Walter foi um dos cantores aí que ele mudou o seu estilo musical, depois que foi para ação livre, ele foi mais para o lado sertanejo. E aí, então, a grande coisa é que Aldair Playboy, até esses dias ele estava cantando o batidão, então assim, ele não saiu do seu estilo musical, ele continuou até os dias atuais. É recentemente que ele gravou seu novo projeto, se não me engano é um DVD, e até ouviu a música dele no Brega Funk, misturada ali com o Piseiro, mas foi um cara que não fugiu de suas origens, e querendo ou não, a sua carreira ela deu uma pequena saturada. Ou seja, como eu falei, eu acho que a principal coisa que aconteceu na carreira de Aldair Playboy foi a questão do seu estilo musical, que não tiveram mais cantores que quiseram investir no gênero. Mas e o que é que você acha que supostamente aconteceu mesmo com Aldair Playboy? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vale a pena ressaltar que o cantor ainda continua não fazendo aquele sucesso gigantesco que fez naquela época, porém até os dias atuais ele continua cantando, como eu falei, gravou um projeto audiovisual recentemente com algumas participações, e entre essas participações está a participação da MC Mari, que é uma cantora que cantava na banda na pegada da Ura da Bahia, hoje ela virou uma MC bastante estourada na questão dos remixes. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco de Aldair Playboy, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe aqui embaixo nos comentários, sugestões para os próximos vídeos, pois seu comentário é super importante. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento, tamo junto! Tchau! 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 Tchau!